Chegou a hora! 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 Vem voando a sinfonia, ele te aluminou, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. A coruja virou, se ouviram a cantar, aluminou toda a terra e o mar. E que soua, eu sou o dono E que sou a cruzadegues E eu pido faz a fé E salve, salve, ele Eu queria subir E eu queria o seu mar E a terra do mar E que soua, eu sou o dono E eu tô amando de um ele E eu tô amando de um reino E que sou a cruzadegues E que sou a cruzadagues E que sou a cruzadagues E que sou a cruzadagues Música Música Música